Música Música Foi lá É o povo de Ca Pedido pra cá Bahia Nossa genteCam Eu sinto a sua vez E levantou suas mãos, pedindo pra Deus olhar Pra não ser você, farinha de lá Ele é o motivo pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente reivindicar A manja, doutora, a cura que vai chegar A do céu de paz e as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a Jesus vitória Será que a força da fé que carrega nosso mundo em mim Que pode morrer no mundo em mim Que pode morrer no mundo em mim Que pode morrer no mundo em mim Tanta gente que vem Que só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso mundo em mim Que pode morrer no mundo em mim Pode morrer no mundo em mim Que pode morrer no mundo em mim É a nossa oração, pedindo pra Deus Muita porra! Grave! Muita porra! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.